Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se mais nada já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, hoje é segunda-feira, e vamos aí passar nos nossos NPCs aí pra ver o que tá, que interessante, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar todos os planetas, né gente, libera todos os planetas, vai todas as missões, libera também aqui, ó, Zaryman, Zaryman depois que você fizer a jornada da nova guerra, vai fazer a jornada Zaryman, show? Bom, o que a gente vai fazer aqui, gente, a gente vai ir na terra pegar nossos fragmentos de rivens, tá, deixa eu vir aqui, vigia de ferro, tá, a gente vai trocar aqui 10, na verdade 20 fragmentos de rivens por 2 rivens aleatórios, lembrando que toda semana, né, toda segunda-feira eu faço esse tourzinho aqui, e lembra, e rapaz, quarta-feira, hein, já tá chegando, ainda tá aí na boca do gol, dúvide, vamos ter uma live especial, acho que a partir do meio-dia, eu já ligo a live aí na Twitch, então se você quiser participar dessas livezinhas aí, acompanha dúvide, então, provavelmente, já vai fazer uma live simultânea também, tá, então a partir do meio-dia, sempre a live a partir das 6 horas, mas, na quarta-feira, a partir do meio-dia, eu vou estar online já, almoçar e já vou ligar a live, show? Vamos ver o que vai ter isso, a expectativa é interessante, né, eu não ponho, eu sou assim, eu sou uma pessoa que não ponho aquela expectativa gigante no jogo, porque eu ponho assim, né, deixa a expectativa pequenininha, se ganhar mais o que a gente precisa, a gente faz aí, show? Ah, vamos ver aqui, pegar nossos fragmentos de Rivens por Riven, tá, bom, lembrando que você usa 10 fragmentos de Rivens pra tocar por um Riven aleatório, show? Vamos ficar aqui o nosso Riven, ó, tá vendo, 10, veio de Kitigan, eu vou pegar meus Rivens, só vou revelar a partir de quarta-feira, é, eu vi que vai ter de interessante aqui, mais outro Riven aqui, Veio de Copa-Curpo, Kitigan, Copa-Curpo, aqui eu aproveito e já pego também aqui, ó, já pego 35 mil cuvas, tá vendo, ó, show? Bom, aqui feito isso aqui, lembrando, esse NPC aqui, gente, tá, pra você ter acesso a ele, você vai ter que fazer a jornada corrente do Heros, do Heros? Eu acho que é do Heros, hein? Não sei o ano limbo, não acho que é do Heros, se eu estiver enganado, depois põe aqui embaixo no descritivo, eu acho que é a corrente do Heros, beleza? Bom, feito isso aqui, a gente vai agora aqui lá, não, pode ir direto aqui, ó, olha, rapaz, eu tô pensando em dúvida, rapaz, eita, aqui ó, um pouquinho sindicatos, tá, e a gente vai falar aqui com o Tenchi, no conclave neutro, tá, pra você, vai trocar a essência de aço, por itens com ele, gente, lembrando, você tem que fazer todos os planetas, tá, todos os planetas, todos os pontinhos azuis, rapaz, dá 250 missões, mais ou menos, agora, Será que vai ter uma essõezinha também lá em, agora, em dúvida, né, vamos ver, né, vamos ver, aqui a gente vai trocar o quê? Essência de aço por itens com ele, tá, vamos ver que tem interessante, Tenchi, ok, ó, honra do percurso de aço, tá, pra perceber que eu tenho 4 mil, é, e três e poucas essências de aço, Riven de escopeta, hum, quantos, 7 e 5? Rapaz, pior que assim, ou você pega um Riven de uma arma boa, dá umas platinas, né, se você tiver bastante, eu, eu guardo, aqui, eu tenho muito Riven, então, por enquanto, eu não, eu, eu guardo minhas essências de aço, tá, Mas eu gosto pra isso aqui, ó, custa 20, isso aqui é o seguinte, você pega um Riven, que é meio chatinho de abrir, aí você vê que não consegue, você pega e compra o decodifador e você consegue abrir o Riven, beleza? E aí tem alguns itens aqui, adaptadores, ó, as suas armas, né, primária, secundária, você tem que pôr esse adaptador pra colocar os seus arcanos, aí fica forte, viu, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha lá e... Mano, eu vou ir mesmo que eu esqueci agora? Peraí, rapaz, deu branco, no cal, rapaz, segunda-feira é brava, rapaz, nossa, deu branco, literalmente. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui na Terra, a gente vai ter um acampamento peregrino, esse acampamento peregrino só aparece depois que você fizer a Jornada da Nova Guerra, tá? E aproveita também que faz a Alemã junto aí. Vamos lá. Aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aí as minçõezinhas pra pegar o cristal de arconte, vamos lá, cliquei, né? Tá, 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 até o jogo tá meio... Segunda-feira é brava, muita coisa, muita informação na cabeça, é muita coisa. Bom, chegou aqui, ó, eu vou dar uma olhadinha lá qual é o cristal que tem disponível e troco aqui pelas provisões. Provisões são as moedas do cal, tá? Aqui, ó. Vamos ver aqui qual que o nosso cal tem aqui, ó. Eu tenho 246 moedas, tá? Que são as provisões dele. O que tem aqui... Imortal, tá? Desbloquear os armários, de boa. Eliminação aéreo. Coleção de estampas. Não tem tempo, então isso é bom. Faz com calma. Beleza? E aí, feio, pegou as provisões, você vai vir nesse NPC aqui, no Tipper, e vai trocar aqui, ó. Tem uns itens, tá, gente? Stianax, os mods, bom, esses mods aqui também, tá? Mas aí eu tô vindo atrás do quê? Do cristalzinho aqui, ó. Tá um vermelhinho, ó. Já compro um desse aqui, ó. Show. Gasto 90. Aí, assim... É, meu amigo, você perdeu, porque teve um tempo aí que a DE deu de presente, assim, pra todo mundo, o Stianax. Aí você tem que farmar aqui, viu? Show. E esses mods, bom, ótimo esses mods aqui, pra quem não tem... Essa musiquinha é legal, né? Pra quem não tem os primes, né? É muito bom. Tá, tem o flowzinho, isso aqui é ótimo pra você. E aproveitando aqui, vamos ver qual que é o cristal que tá disponível aqui na missão, na mesa aqui, ó. Essa música é legal pra caramba, é? Essa música me desconcentra. Vamos lá. Temos aqui outro cristal. Olha, rapaz, se eu não pegar agora, tô com 80% de chance dele vir tal. Que é o mais forte, entendeu? Rapaz, 80%. O que aconteceu? Fiz a missão, não consegui. Outra semana, mais outra vez. Só veio normal, entendeu? Se eu não vim agora. O que temos aqui? Extermínio. Interferência. Ó, extermínio aqui. Ah, deve ser com a mesa e com a mesa aqui, tá vendo? Posso com mesa e mesa. E aqui embaixo tô indo com o revenante. Acho que vou trocar pra um outro personagem depois. Show. E aí você tem a chance de pegar o seu cristalzinho aí, né? No meu... Se eu não vim agora, rapaz... Isso aí é uma piada. Falou, gente? E se você quiser gostar do vídeo, mais uma vez te convido aqui, ó. Tá, então aproveita. Tem, ó, tem sorteio. Tem clã. Tem discord. E dá pra ter a dúvida de jogar com a gente. Então, a partir das 18 horas, mas na quarta-feira, depois do rango, do almoço, a gente já tá com uma live especial aí, porque dia 26, né? Porque é quarta-feira já vem dúvida, hein? Falou? Deixa eu ir lá no vídeo. Até mais. Valeu. Até mais. É, rapaz, dúvida chega... Será que vai ser bom? Não sei, não, hein? Dá até medo. Falou, gente? Até mais. Boa segunda-feira pra vocês aí. E tem a semana inteirinha aí pra eu estar farmando os seus... Os seus cristais aí. Falou? Até mais. Tchau.